Onde tem uma Holys! Tem três menores... Dois moleques... Três...quatro shivas. Quatro shivas... Samba! Samba! Samba com a cara! ... Eu acertei lá, duas vozes... E o rostinho? 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 Nossa! Está aguardando o rostinho? Está aguardando o rostinho? Eu não acho nem ver não Você tem que comer, você tem que comer Eu fui desculpar 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 Porque eu fui desculpar E eu fui desculpar Vai desculpar lá?